Então, gente, vem comemorar com a gente, vem dar aquele abraço gostoso, quem quiser trazer presente também, se faz presente, que já é um presente, mas presente é bem-vindo também, né? Sempre bom, né? Sempre bom. E é isso aí, galera, dia 3 de setembro, sabadão, quero você aqui comigo na Hot House. Ô, Lucas, a gente tem vários momentos seus aqui na Hot House, fazendo shows, dançando aqui com a gente, né? E vários figurinos. Tem algum que você gosta mais, que você tem um carinho a mais? Ah, tem vários que eu gosto bastante. Inclusive, dos que o pessoal mais pede, fetiche assim, acho que é, né? Militares, né? Bombeiro, fardas, né? Tudo bombeiro, marinheiro, piloto de avião, policial, tudo. Essas fardas aí o pessoal gosta bastante, eu também gosto. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu gosto de ir lá descer com o pessoal, brincar, chamar alguém para tirar uma peça de roupa também. Essa interação, acho que o público gosta bastante também. Hoje mesmo, eu estava respondendo as mensagens aqui do WhatsApp da Hot, aí o pessoal pergunta como que é a interação com o Gogo. O Gogo está dançando, ele vai lá pedir a sua ajuda para tirar uma roupa. Leva no palco, coloca uma cadeirinha ali para brincar um pouquinho mais, né? Durante o show, durante o stripper. Ô Lucas, eu agora estou aqui lembrando do meu aniversário lá na Raybowl. A gente tem imagem aí que você me colocou no palco, pegou o cinto, me deu uma cintada. E no seu aniversário, como que vai ser? No meu aniversário? É. Vai ter surpresas para vocês aqui, viu? Quem vai? Vejam que vocês vão ver. Aí no aniversário do Emerson, você faz a mesma coisa, tira o cinto, dá uma cintada. E no seu aniversário? É justo ter uma surpresa com os patrões aqui, né? E no seu aniversário, quem vai te dar a cintada? Ah não, eu vou dar a cintada de alguém mais fácil. Pimenta quando é nos olhos do outro é que dói, né? O ditado é mais ou menos isso, mas vocês entenderam, né? O ditado é mais fácil. E no seu aniversário, quem vai te dar a cintada? E no seu aniversário, quem vai te dar a cintada? É. Música Convido vocês, porque o Lucas é sempre uma simpatia, é uma pessoa que eu tenho um prazer muito grande, na virada do ano também, do 2020 para 2021, a gente gravou um especial, que eles tiraram uma champanhe, e foi bem legal, quem não viu, acompanha aí no nosso canal depois. Inclusive o conteúdo foi para o meu Olifãs também, fiz bastante conteúdo. Foi bem especial essa champanhe, e deu sorte o ano, porque aí a pandemia passou, a Hot House abriu, voltou a aglomeração gostosa que a gente gosta, foi tudo de bom. Você gosta, e você dançando aqui na Hot House, você se sente bem à vontade, né? Com certeza, aqui, nossa, sem falar a recepção de vocês com a gente aqui, a brincadeira, entendeu? Sempre boas risadas, diversão, e sem falar o público maravilhoso que está sempre recepcionando a gente aqui também. Ô Lucas, agora a entrevista está sendo gravada, vou fazer uma coisa diferente, gente. No dia do aniversário dele, dia 3, eu vou chamar ele aqui dentro do estúdio, nós vamos fazer um ao vivo. Então você, quer deixar uma pergunta? Aquela pergunta que você quer fazer muito para o Lucas? Deixa aí no comentário, que no dia, eu não sei se vai rolar ao vivo ou gravado, mas a gente vai fazer a pergunta que o público pedir, e aí vocês de casa podem deixar e sugerir, perguntar o que quiser. Eu pergunto, porque agora eu estou sem vergonha, eu pergunto, falo mesmo o que quiser. Gostei da ideia. Ele responde se quiser. Com certeza. Porque quando a gente deixa o público, as perguntas são... Ah, mas eu vou tentar responder, viu? Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.